Irmão e irmã em Cristo, nós iniciamos o mês missionário extraordinário, convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos participar. Procure se informar na sua paróquia quais são as atividades que estão acontecendo, porque pelo batismo nós somos missionários. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo.